Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, turmas do quinto ano de Feira de Santana, a Pró está aqui para começarmos mais uma videoaula, para juntos aí estudarmos, aprendermos, vamos observarmos informações, instruções, orientações sobre diversos assuntos e nesta videoaula a gente já vai saber sobre o que nós vamos estudar, vamos lá? Olha só, turma, a nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre associações de bairro e democracia. A gente já observou aí numa aula anterior, já estudamos o conceito de democracia e a gente já observou a importância desse Estado, a importância dessa ação, desse conceito, quando a gente pensa aí em organização popular, quando a gente pensa em interesses de uma sociedade, porque a gente já observa que na democracia as pessoas têm a liberdade respeitada, a liberdade de escolher, a liberdade de decidir e aí a gente, quando a gente percebe que a democracia é algo tão importante para as pessoas, para o contexto social de determinadas situações da sociedade, a gente não pode deixar aí de fora as associações de bairro, porque quando a gente pensa em democracia, a gente pensa aí nas eleições, na escolha dos governantes, mas a gente precisa entender que a democracia está no nosso dia a dia presente em diversas outras situações onde os interesses sociais estão presentes, porque a democracia, porque a democracia é isso, ela é o poder do povo, e o poder do povo está em tudo que o povo precisa, em tudo que o povo vive, e está relacionado aí com várias ações do cotidiano das pessoas nos diversos grupos sociais que as pessoas participam, inclusive aí nos bairros. Para começar para trás a imagem, com essas casinhas, com as pessoas reunidas, fazendo aí justamente a relação daquilo que a gente entende como bairro, e também daquilo como a gente entende como associação de bairro. Então se a gente observar que o bairro é formado aí por diversas moradias, principalmente quando a gente fala de um bairro residencial, a gente vai entender que a associação de bairro é justamente a junção, a associação ali de várias pessoas que moram nesse bairro e que juntas vão lutar pelos interesses, pelas necessidades das pessoas que compõem aquele determinado espaço. Então essa imagem aí nos mostra justamente que as associações de bairro são espaços para o exercício da cidadania, e são espaços democráticos, onde o poder do povo vai se juntar às necessidades que a população tem, que as pessoas têm, para que essas necessidades sejam ouvidas, sejam atendidas, e a melhoria na qualidade de vida, que é um direito social, aconteça. E aí a gente começa observando e revisando justamente a definição de democracia, e é por isso que a Pro traz aí a pergunta para a gente observar. O que é democracia? Estão lembrados que a gente teve uma aula, não é? Para estudarmos aí esse conceito e observarmos também a importância da democracia dentro dos contextos sociais, na vida das pessoas, olhem só. Democracia pode ser entendida como o exercício do poder político por parte do povo. Outra palavra que acompanha aí a democracia desde a sua origem é a palavra cidadania, que significa em geral a condição daquele que toma parte da cidade, com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. Então quando a gente observa a democracia, a gente associa essa palavra ao exercício da cidadania, e entende aí que a participação do povo, que o direito de escolha, que o direito de ter liberdade para escolher e para decidir, é algo que está associado à democracia, mas que faz parte aí dos direitos e deveres do cidadão. E que para isso é necessário aí que o cidadão conheça os seus direitos e os seus deveres, para que ele entenda como participar da democracia. Quando a gente pensa em cidadania, a gente também lembra aí que a cidadania existe quando cumprimos os nossos deveres e temos também os nossos direitos garantidos. Por isso essa associação da palavra cidadania com a palavra democracia, porque quando a gente escolhe, quando a gente observa aí as nossas necessidades e exercemos esse poder de também fazermos parte aí das decisões tomadas num determinado contexto social, a gente precisa conhecer os nossos direitos e deveres, então a gente está também exercendo o nosso poder de cidadão. E aí o exercício da cidadania não é igual em todos os países, pois cada país define quais são os direitos e deveres que seus cidadãos devem praticar. Existem aí as constituições, no Brasil existe aí a Constituição Federal, que é o conjunto de leis que vai gerir, que vai organizar todos os decretos, todas as leis relacionadas à sua população. E cada país possui aí as suas leis específicas. Então aquilo que é direito e aquilo que é dever do cidadão vão estar contidos, vão estar presentes aí na Constituição Federal. A gente já observou aí a Constituição Federal do Brasil, ela passou por diversas constituições. E aí a nossa última Constituição, realizada, observada, construída dentro de um processo aí que traz a democracia de volta para a vida das pessoas, para a vida dos brasileiros. Tanto que essa Constituição é conhecida aí como Constituição Cidadã, é justamente para mostrar a importância, né, de que o cidadão tem aí os seus deveres cumpridos, mas também tem aí os seus direitos respeitados, inclusive o direito de participar das decisões que não estão nadas dentro aí da sociedade brasileira. E aí é para trás justamente esses conceitos para a gente observar o conceito de cidadania, de cidadânico, que é exercer a cidadania. E aí cidadania, exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. E o que é cidadão? Cidadão é o indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. E o que é exercer cidadania? Ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Então, dentro desse processo de cidadania, de ser cidadão, de exercer a cidadania, está o exercício da democracia, que é um direito e também um dever dos cidadãos brasileiros. Participar aí das escolhas, participar ativamente das ações que vão compor o atendimento às necessidades sociais de toda a população. E a gente observa aí as eleições como uma das ações principais, ou que ganha mais importância em relação à democracia. Mas exercer cidadania e participar da democracia em nosso país está também associada a outras ações que visam também o bem-estar da população ou de um determinado grupo. E aí é onde entram as associações de bairro, que pertencem a decisões tomadas em prol de um determinado grupo social, mas que vai envolver exercício de cidadania e também se faz aí num processo democrático. Mas aí, voltando, para que a gente compreenda, a gente entenda o que é uma associação de bairro, como é que elas aparecem, qual a intenção, a gente precisa revisar, a gente precisa reconhecer a definição de bairro e entender aí dentro desse processo aí de construção das cidades, dentro do processo de urbanização, de desenvolvimento dos municípios, a gente precisa compreender aí o que são bairros. A gente já estudou o que são bairros, mas a Pró trouxe aqui novamente o conceito, para a gente revisar, a gente refrescar a nossa memória. Então, olhem só, você já sabe o que são bairros. Bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem, que formam uma comunidade. Então, a gente vai pensar em bairros como organizações territoriais, de espaços territoriais de uma cidade ou de um município, que vão compor esse município. Então, os bairros são pedaços de terra, são extensões que vão compondo, que vão formando aí a zona urbana das cidades dos municípios. Então, essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar não só a localização, mas também os estudos e pesquisas em determinadas áreas, pois muitas destas se expandem com rapidez. E é interessante a gente também perceber que os bairros, não só como observar a localização, não só como facilitar estudos e pesquisas de determinadas áreas, os bairros também surgem para facilitar a parte administrativa de um município, de uma cidade. Então, atender a determinadas necessidades da população, quando estas estão organizadas ou quando estas estão ali contidas em um determinado espaço, fica mais fácil. Então, os bairros também são áreas administrativas, então vão facilitar também. Nos municípios, no caso, facilitam aí para os prefeitos, para os vereadores, e aí observando toda a extensão do poder executivo do nosso país, a gente percebe aí como é que as políticas públicas, como é que as ações, elas vão conseguir chegar até as pessoas em determinados pontos da cidade. Então, os bairros vão facilitar para que as ações em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas, ela seja melhor alcançada, porque vai existir ali uma divisão territorial que facilita esse trabalho administrativo. E aí cada bairro, ele possui suas particularidades, e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e também ao local em que se encontram. E a gente percebe aí que os bairros possuem histórias, possuem particularidades que os representam, que os fazem diferente uns dos outros em relação a muitas atividades que são desenvolvidas cotidianamente em cada um. E aí, de forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, por casas, por edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outras construções que vão compondo e vão se desenvolvendo no processo de urbanização. E aí eles podem também, segundo sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, como um bairro que representa a cidade em relação à questão financeira, econômica, ou então um bairro que traz a representação da cidade por ser um bairro turístico ou um bairro tecnológico, com muitas fábricas, muitos espaços de interação tecnológica ou de equipamentos, com a presença de construções e de lugares onde a tecnologia está presente, entre outras situações em que os bairros podem aí ser, trazer características para a cidade. E aí não existe uma classificação oficial, esse bairro é esse, esse bairro é esse, mas existem formas de observarmos, principalmente em relação às atividades que mais acontecem em cada bairro, deixando aí a gente conhecer os bairros em relação a essas atividades que estão mais presentes. Então, de forma geral, os bairros, eles podem ser classificados em bairros residenciais, comerciais e também bairros industriais. Mas aí a gente chega agora nas associações de bairro. A gente já revisou aí o que é bairro, já observamos a sua importância nessa questão administrativa, de organizar as necessidades da população nos espaços que cada bairro ocupa, mas aí onde entram as associações de bairro, o que é essa associação, essa junção de pessoas que a PRO falou aí no início da aula. O que a gente entende, então, na definição de associações de bairro? É uma iniciativa em que um grupo de pessoas que moram em um mesmo local se reúne para criar regras e combinar estratégias de como melhorar o bem-estar na comunidade. Existem associações de bairros ou ruas, bem como associações dos moradores de condomínios fechados. Então, existem aí formas diferentes das pessoas se associarem, se juntarem em prol da melhoria de vida das pessoas de um determinado local. Então, existem associações de uma rua, associações de um condomínio e as associações de bairro, que vão incluir aí o espaço territorial ocupado por todo o bairro. E a gente já viu aí que Feira de Santana, por exemplo, tem mais de 100 bairros, né? E, assim, nem todos os bairros possuem associações, mas os que possuem, né, surgem aí, essas associações surgem na intenção de organizar, né, de forma aí democrática as pessoas que estão ali interessadas em assumir essa responsabilidade, mas na intenção de ajudar a todos, né? As associações, elas não surgem aí para beneficiar as pessoas do grupo, por ser um processo de democracia, elas surgem para beneficiar todas as pessoas daquele espaço. E aí, qual é a função dessas pessoas que se juntam num bairro, numa rua, né? Mas essas pessoas que se juntam para observar as necessidades das pessoas que moram nesse determinado espaço. Então, a associação de bairro, ela busca solucionar problemas e gerenciar o dia a dia no local. Em geral, esse tipo de grupo trabalha em conjunto com as autoridades locais para melhorar as condições de vida na região. Auxiliam resolvendo questões como falta de policiamento, iluminação precária, ruas sem asfaltamento, ou até mesmo a criação de uma escola, creche ou posto de saúde no bairro. Então, esse grupo de pessoas que se juntam com posições ali de gerenciar, de observar, de direcionar as ações em prol do bairro, eles surgem para, junto aí com o poder público, observar e fazer com que as políticas públicas cheguem até as pessoas, atendendo as várias necessidades que cada bairro pode ter. Então, as associações de bairro vão fazer essa ligação entre as pessoas e o poder público e aí, dentro dessa ligação, tentar proporcionar melhores condições de vida e o atendimento aí das necessidades que cada grupo social dentro dos bairros possui. Então, se tem necessidade de uma escola, olha que precisa ampliar o posto de saúde, olha a rua tal está sem calçamento, precisa de pavimento, alimentação, lá na rua de trás, a rua X, a rua A, precisa melhorar a iluminação. Então, diversas aí situações, né, que as pessoas vivenciam aí no seu cotidiano, no seu dia a dia, vão chegar até o poder público e poderem ser atendidas diante da organização das associações de bairro. e aí as associações de bairro dentro desse processo democrático, né, dentro aí desse exercício de cidadania, vai possuir os direitos e também vai possuir os deveres. Não basta simplesmente pessoas se juntarem, formarem um grupo e dizerem aí, nós somos a associação do bairro A, do bairro B. Existem aí processos, né, necessários para que as associações, elas sejam reconhecidas dentro da lei como tal, tendo todos os direitos e também os deveres que as associações possuem aí diante da legislação. Então, para que seja reconhecida legalmente, uma associação de moradores deve seguir as regras estabelecidas pelo Código Civil, lá no capítulo 2, artigos 53 até o 61. Para isso, a iniciativa precisa cumprir os seguintes deveres. Então, quando as pessoas de um determinado bairro resolvem se juntar, formar uma associação para a partir daí observar as necessidades das pessoas e conseguir fazer com que essas necessidades sejam atendidas, elas precisam fazer com que essa organização, com que esse grupo, ela seja reconhecido, ele seja reconhecido pela própria lei. Então, existem alguns critérios ou alguns passos a serem seguidos. Então, é necessário que as associações tenham um estatuto, que o estatuto vai estar relacionado aos direitos, aos deveres, às leis, que vão direcionar a ação das pessoas que formam aquele grupo. então, eles estão em uma liderança, mas eles não têm o direito de fazer o que quiserem, eles representam uma população, eles representam um grupo maior e são regidos por um estatuto. Além disso, precisam eleger uma diretoria, precisam ir de forma democrática, dando oportunidade para que as pessoas do bairro escolham, eleger aqueles que vão ser os representantes oficiais da população como um todo. Precisa também fazer um registro em cartório, então, precisa ser reconhecido perante a lei, existir perante a lei com todos os documentos necessários, né? Você, quando nasce aí, a sua mãe não faz a sua certidão de nascimento, depois faz o seu RG, não é? Lá no cartório. Por que faz isso? Para que você seja reconhecido, para que você exista perante a sociedade brasileira? Da mesma forma, aí precisa haver o registro em cartório da existência dessa associação, ela precisa existir, e aí isso precisa estar documentado, registrado. Também vai precisar possuir um registro público como pessoa jurídica, porque ele não representa uma pessoa só, representa ali várias pessoas, então tem que ter um documento para isso. e as decisões, elas precisam ser tomadas sempre em assembleias. E o que é assembleia, né? É a junção, a reunião das pessoas que fazem parte dessa associação, os representantes da diretoria, mas a população como um todo, e que diante das situações que podem ser apresentadas nas reuniões, nas assembleias, vão todos juntos, né? de forma democrática, escolher, né? Decidir quais são as ações a serem tomadas. Então, a gente observa que as associações de barro, elas vão fazer essa ligação entre o poder público e ajudar em diversas situações e necessidades da população. Então, a Pró colocou essa imagem para a gente observar aqui, né? Uma placa, a prefeitura de feira trabalhando aqui, como a gente observa no nosso cotidiano, a gente pode estar passando de carro, no ônibus ou até a pé e observar ruas com obras, né? Obras de pavimentação, de asfaltamento, consertando o encanamento quebrado. Então, várias situações, não é? Do cotidiano em relação às necessidades da população, elas são reconhecidas, são observadas e chegam até o poder público ou a outros órgãos que são responsáveis por determinados serviços através das associações de moradores. Então, a gente observa a importância das associações em fazer essa ligação, em fazer chegar às necessidades das pessoas. Mas as associações, elas também podem ser usadas para outros momentos relacionados, por exemplo, a palestras, a momentos de instrução, de promoção de conhecimento para as pessoas que compõem o bairro, como também momentos de lazer, com festas, com diversão para as crianças. Então, as associações de bairro têm aí várias utilidades em relação a atender às necessidades das pessoas e melhorar também a condição de vida das pessoas que compõem ali o bairro. E aí, a gente observa novamente que as associações de bairro, elas estão certamente ligadas à democracia, justamente por todas essas decisões, compor aí e representar o poder do povo. Então, as associações de bairro é uma ferramenta que o povo tem aí ao seu favor. É um espaço de luta ao serviço do bem comum do bairro e, consequentemente, da cidade, porque se um bairro vai bem, se um bairro se desenvolve bem, vai representar isso para a cidade inteira, como exemplo para outros bairros e também como próprio desenvolvimento da cidade. E aí, a gente observa que as associações de bairro é um instrumento prático do exercício da democracia, porque as pessoas vão ter ali as suas vontades, as suas necessidades, sendo observadas e respeitadas. Para concluir, há para trás esse vídeo aí que fala justamente sobre a importância do trabalho em equipe. E aí, é importante a gente observar, as associações de bairro com esse principal interesse em atender não só a necessidade de um ou de dois, mas atender a necessidade de um grupo. E como a união e o respeito entre as pessoas favorecem para que a democracia aconteça e para que o exercício da cidadania se torne algo prático e traga aí vários benefícios para a população de um bairro, de uma cidade, de um país. Então, vamos lá de olho no vídeo. e aí Tchau. 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 Pronto, então através do vídeo a gente observa a importância da união das pessoas entre si em prol de beneficiar a todos. E as associações de bairro trazem justamente essa reflexão, essa intenção em pleno desenvolvimento das ações democráticas que a população tem o direito e o dever de exercer no seu dia a dia. Então vamos lá, através das explicações, das orientações, você agora vai dar continuidade à sua atividade, tá certo? E a gente se encontra aí numa próxima aula, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.